Brasil Grill, sábado dia 31 é o Réveillon Silvestre Part 2017, Valéria Eva, Bom de Brasil, com o Negro do Jai, Luan Davi, show de samba que não podia faltar, aqui na Brasil Grill vai rolar muita alegria, muito glamour, muita comida boa, venham passar a virada de 2016 para 2017 com o pé direito, com muita alegria, glamour, brilho e diversão, Brasil Flash TV, a tua Web TV que tem orgulho de informar o melhor para vocês, principalmente nesta passagem de ano neste Réveillon 2016 para 2017.